E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica sobre Instagram, se você tem que ter um Instagram pessoal, um profissional Então, enquanto você assiste a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e volta para ouvir um pouquinho sobre isso Pois bem pessoal, eu nunca, a minha escolha, digamos assim, se eu deveria ter um Instagram pessoal, um Instagram profissional, foi minha mesmo Eu sempre fiz isso, mas depois, tanto nas aulas da pós-graduação, como nos livros que eu li sobre marketing, sobre redes sociais Eu sempre vi pessoas mais dizendo que o ideal é você ter um pessoal e um profissional Por quê? Porque ali no pessoal, você vai postar, sei lá, que nem eu, no meu pessoal eu posto lá foto com o meu gato, foto com o cachorro, foto com família Foto com os pés para cima, foto comendo alguma coisa diferente, foto passeando E no profissional é mais sério, são mais assuntos específicos, assuntos relacionados à direita, profissão Lá no meu pessoal é tudo uma bagunça, não tem identidade visual, não tem nada No profissional tem lá uma identidade visual Então eu aconselho a você ter sempre dois O seu pessoal, onde você vai postar as coisas que você faz Enfim, você, você mesmo E o profissional Eu acho que fica mais bacana e não fica tão bagunçado Mas se você também acha que você quer ter um só e pronto Porque as pessoas vão ver que você é um ser humano normal Que come, sai, se diverte Também não tem problema nenhum É que eu prefiro e eu indico mais que você tenha dois perfis É o seu pessoal e o seu profissional No meu caso eu tenho uns quatro Eu tenho o meu pessoal, eu tenho o do Vida de Advogado Eu tenho o do meu escritório Eu tenho o da Comissão de Defesa de Direitos das Crianças e do Adolescente Então, ó, quatro Tenho quatro Instagram lá E ficam todos ali vinculados na mesma conta Então quando eu quero postar em um, eu clico, mudo, não me atrapalha em nada Tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau